Douglas Costa voltou a jogar muita bola, ele tá nos Estados Unidos, no Los Angeles Galaxy, olha as assistências que ele tá dando e os gols que ele tá fazendo lá nos Estados Unidos, essa aqui foi uma pré-assistência, mas ele vem jogando bola demais, se liga, a canhotinha de ouro deu um passe de direita ali, gol, vários gols e assistências com participação dele, a torcida tá maluca, assistência no escanteio, o cara joga bola demais, ninguém duvida de que o Douglas Costa é um craque, basta ele querer jogar, se liga, a falta que ele bateu, que perfeição, jeito que ele pega na bola, clica aqui no maisinho pra me seguir e acompanhar mais sobre o mundo do futebol, olha o homem aí, bateu pra área, bola perigosa, mais uma assistência, ele tá liderando as assistências, rei das assistências lá no Los Angeles Galaxy, craque demais, olha o golaço, se liga no golaço que ele fez, tá jogando demais.